Bom, eu pego o nosso cara aqui, ó, pra vocês não toquem tempo exótico L2 daqui sim, cuidado com uma L2, mentira, que cara chato, velho Boa, eliminamos, o cara tá, por favor me emocionar, finalmente achei o bagulho, rapaziada Vamos testar aqui, eu já testei, deixa eu mostrar pra vocês como que vai funcionar Se você joga, e tu ganha isso, worth, deve usar minha penal, e vai, ah, na minha opinião não vale, cara Eu acho que meu negócio tendo espaço de loot, você pode ver, ó, tá na box, pai, tá vindo com ele É, mesmo assim, véi, você ainda, ó, consegue bastante tudo, e aí tá conseguindo, vamos muito pra falta uma L2 e uma SMG, tá ligado? É, muita coisa, aí meu pai tá aqui, ó, não sei o que fazendo, se tá transformando em areia Beleza, pai, pode dropar essa bolinha pra mim, hein, pai? Hein, pai, aí é, obrigado Eu sou fomei, meu tio, e agora vamos achar aqueles caras, eita, que meu pai é a bote, então ele sobra, você só me tira Eu também trouxe a bolinha Aqui, ó, pai, pega o cristal, ó, não quero E beleza, não consegui pegar o cristal, ó Vamos lá com o tio vindo, tamo tratando, deixa eu só ver aqui, rapaziada E esse é o uten, tá ligado, exótico Esse é o escarabom, tá pra ele Ou é muito ruizinho, ó, eu não sei Puxa, pai, pode ruxar, pode ruxar Não vai de frente a perto, tá isso Cuidado, pai, fecha inbox, fica com medo, hein Fechei, parei você Vem aqui, vem aqui Segura, tô aparecendo, segura Ah, tô tentando, não tô conseguindo Não sei mais, não sei o que aconteceu Tá, rapaziada, vou tentar relar meu pai aqui Mas a gente fica, então acho que é melhor a gente meter eles o pênis Ó o cara aqui, pro meu irmão Calma lá, pai Eu apertei pra construir, não consegui O que? Mas, irmão Tchau, não é rapaziada Vamos lá, rapaziada A esperança é a última que morre, rapaziada Não esqueça o que isso, rapaziada Mas essa nova bazuca exótica, tá ligado Simplesmente eu não consegui trazer muito Mas, cara, de verdade Acho que eu tô com 7 mil e pouco de ouro E eu comecei esse vídeo com 9 mil e pouco Quase 10k, rapaziada Então, eu vou chegar no zero de ouro E essa bazuca de Swerp Você encontra com a NPC Medicina, tá ligado Eu fui lá no Penhasco E ela já tinha usado Já tinham comprado Por isso que eu não consegui Mas você encontra ela lá E o outro, né Que é o lançador quadrupo Acho que eu vou gravar um vídeo Ele fica com o Peixoto Lá no Penhasco Ou lá no Castelo do Coral, ok? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Tchau, gente! Tchau, gente!